Mais um movimento de forró que a gente acha, partindo o peso do espaço, fez a base, fez a caminhada, trouxe a dama, faz o giro e o carro. Até aqui a gente fez todas as vezes, todos os dias, do jeito que a gente vai voando hoje. Chegou aqui, tira por baixo, um, dois, três. Esse aqui a gente não fez todo o giro do giro do giro do giro. E agora a gente vai tirar junto, a gente vai tirar junto, o livre e os dois que tiraram. Para a dama, para a dama, faça um, dois, três, quatro. Vai para a dama, para a dama, para a dama. Chegou aqui, abraça. Um, dois, três, em base. Escreve de novo. Dois, três. Um, 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 dois, três. Parou. Chegou aqui. Um, dois, três. Sem tombar desse jeito, sem tombar da dama. Abraça e tira. Um, dois, três. Parou. De novo. Mais uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Mais um movimento de intermediário de samba, tiqui tiqui tum, tiqui tiqui tum. Mais um movimento de intermediário de samba, tiqui tiqui tum, tiqui tiqui tum, parou. A gente vai começar, vai começar com o gancho invertido, igualzinho que a gente fez. Então, o mesmo gancho que a gente passa, tiqui tiqui tiqui, tiqui tum, parou. Chegou aqui, empenou o meu movimento da dama, igual a que a gente fez no último passo. E agora, quando você vai girar, cola, treino, empenou o passo, não é igual. Chegou aqui, olha a dama, vocês vão girar a dama e vão passar de um lado para o outro dela. Então, daqui anda, um, dois, três. Passou para o outro lado, vem com o cinco gatinhos, faz a dama, tiqui tiqui tum, tiqui tiqui tum. Acabou, vem aqui, tiqui tum, tiqui tiqui tum, interrompe. Girar a dama, um, dois, três. Traz a dama, tiqui tiqui tum, tiqui tiqui tum, tiqui tiqui tum. Ok? Certinho. Mais um momento. Intermitiado, moleque. Novamente fugindo, novamente me empiando. Fez a bala, um e dois, um e dois, para o lado direito. Agora, a gente vai girar, pensando para a esquerda, no sentido anti-horário. E vai ser um pouco diferente, a gente vai fazer um e dois. Então, a gente foi para a frente, e é um giro andando para a frente, então a gente termina com a esquerda frente. E ao terminar a esquerda frente, a gente volta na base, para a direita, abaixo. Um e dois. Um e dois. Um e dois, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois. Tenta misturar todos esses movimentos. Todos eles juntos, eles vão formar várias coisas bem rápidas. E de íntimo. Amém. 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 Tchau, tchau.